É uma pena, nós estamos muito tristes hoje no Brasil, por descobrir o que estão fazendo com os nossos países, o que fizeram com o Dilma, o que fizeram com o país. Com o país, não é? Porque a Dilma é uma figura, com certeza, da máxima importância e que, enfim, teve todo aquele envolvimento, mas o que estou a sentir aqui consigo agora, é que está tristíssimo pelo seu país e pelo seu povo. 640 mil pessoas morreram no Brasil por falta de um presidente digno.